A maior Black Friday que você já viu é no Partage Shopping Mossoró. De 29 de novembro a 1º de dezembro. Nós vamos estar junto com vocês, escolhendo os melhores produtos de descontos imperdíveis. E sabe o melhor? O shopping ainda vai abrir mais cedo. Pra você ter mais tempo de aproveitar tudo. E nós, os embaixadores do preço baixo, vamos mostrar as melhores ofertas pra você nas redes sociais. Vem viver promoção! Vem viver Partage Shopping Mossoró!